Olá, guerreiros! Venho compartilhar com vocês uma nova revolucionária tecnologia de drone anfíbio que pode pousar na água, submergir como um submarino, se locomovendo abaixo da linha d'água e retornar à superfície para voar novamente. Essa descoberta abre uma porta para um infindável número de possibilidades para os drones da guerra do futuro. Podemos ter drones anfíbios de guerra anti-submarina, drones de espionagem que se grudarão aos cascos dos navios denunciando seus movimentos ou interferindo eletronicamente com seus sistemas e ainda outros drones submarinos torpedos. Se você achava que a guerra naval do futuro seria com gigantescas embarcações, como porta-aviões, cruzadores, destroyers e outros, reveja suas previsões. O futuro será de navios e aeródromos de drones baratos e eficientes, com tripulações e pilotos controlando embarcações e drones a centenas de quilômetros via satélite. Essa é minha aposta. Até a próxima, guerreiros! Tchau, tchau! Tchau, tchau!